Bom dia, internauta do Ibaía, tudo bem? A gente voltou aqui no Você no Mercado pra falar dessa vez sobre reforma de trabalho. Na verdade, de um ano da reforma de trabalho, que foi aprovada, tá vigente. E a minha convidada de hoje é a doutora Verena Rony. Prazer, advogada trabalhista, seja bem-vinda. Prazer, obrigada. E da reforma a gente escolheu três temas importantes, né, que destacamos, que são terceirização, jornada de trabalho e demissão. Pra tirar algumas dúvidas que os internatos mandaram pra gente. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Obrigada, bom dia. E temos algumas perguntas, né? O seguinte, terceirização é um dos pontos que mais gera dúvida da reforma trabalhista. As pessoas têm muitas dúvidas, questionam, mandam pra gente. E muita gente diz que é uma carta branca pra contratação, né? Virou assim, uma carta branca pra você poder contratar, mudar ou não o tipo de contratação. Isso é verdade? O trabalhador ficou desprotegido, ou menos ou mais protegido, com a mudança? Não. Estabelecendo todas as normas trabalhistas, todas as regulamentações que a lei trouxe, o trabalhador não fica desprotegido. Com a lei da terceirização, ela dá brecha, né, na verdade ela dá oportunidade pra empresa terceirizar a sua atividade fim, né, independente de qual seja ela. O importante é que a empresa contratada pra essa terceirização, ela seja especializada nisso, tá? E quando der essa contratação, os trabalhadores terceirizados, eles vão ter os mesmos direitos que os trabalhadores contratados da empresa a qual ele vai prestar esse serviço. Férias, décimo terceiro, ele vai ter direito a... Todos os benefícios que os trabalhadores dessa empresa teriam, exceto auxílio alimentação e auxílio transporte, porque isso vai ser negociado diretamente com a empresa a qual ele tem um vínculo trabalhista, tá? Os depósitos, fundos de garantia deles vão ser recolhidos normalmente, o INSS, tudo através dessa empresa, contrato que foi contratado pela empresa a qual ele presta serviço. O, pra garantir o direito, a empresa que contrata a empresa terceirizada, né, a empresa empregadora, a se resolver a não ter uma eventual ação trabalhista pra que ela não venha a ser possivelmente condenada, porque a lei garante agora que a condenação, se porventura houvesse, se porventura o trabalhador houver acionar aquela empresa por algum direito dele que não foi garantido, ela precisa ser uma fiscalizadora pra que a responsabilidade dela seja subsidiária, ou seja, a responsabilidade dela não seja direta. Então ela precisa fiscalizar essa outra empresa pra ver se ela paga direitinho as férias, o décimo terceiro, faz todos os recolhimentos adequados. Porque caso ela não faça essa fiscalização, se porventura houver uma ação trabalhista, o trabalhador achar que algum direito dele foi ferido, a empresa que contratou, a empresa terceirizada, ela também vai ser condenada de forma solidária. Então é importante observar todos os requisitos que a lei traz, né, todas as garantias, como se ele fosse empregado daquela empresa, né, garantir todos os recolhimentos e todos os direitos trabalhistas. É importante também que o empregador faça essa pesquisa, né, pra ele não ser pego de surpresa no meio do processo. E assim, pra gente tirar a dúvida, quais atividades podem ser terceirizadas? Então, a nova lei, ela trouxe essa brecha de que todas as atividades podem ser terceirizadas. A atividade fim daquela empresa, ela vai poder ser terceirizada também, contanto que a empresa contratada seja especializada naquilo, né. Por exemplo, antigamente, com a lei anterior, só poderiam ser contratadas a atividade meio. Por exemplo, a empresa de vigilância, né, no caso, os vigilantes que fazem a segurança da empresa. Então essa poderia ser a contratação. Agora pode ser a atividade fim também daquela empresa, contanto que a empresa seja especializada naquilo. Não poderia ser, por exemplo, uma empresa de enfermagem com segurança, com motorista, uma empresa que é mais classe, tudo isso. E assim, quem teve um contrato, né, um empregador que teve um contrato assinado com mudança, né, com a nova lei em vigor? Ele teve algum direito trabalhista comprometido? Essa é a dúvida de muita gente. Nada mudou pro trabalhador já contratado anteriormente, tá? A lei, ela só vai ser vigente, as novas mudanças, a partir de um novo contrato de trabalho. Por quê? O direito daquele trabalhador anterior à nova lei, ele já tinha o direito adquirido. Então todas as regras pra ele ainda são válidas. Tem algum problema da empresa demitir um funcionário e contratar ele de forma terceirizada? Ele era contratado normal, foi lá demitido e a empresa decidiu contratar ele de forma terceirizada. Tem algum problema legal nisso? Não há nenhum problema legal nisso, contanto que respeitem um período de 180 dias, né, que a gente tem chamado de quarentena. Por quê? Pra não, pra que a empresa não tente burlar o contrato, né, com aquele empregador e force ele a montar uma MEI, se credenciar a uma outra empresa, né, e perder os direitos trabalhistas já garantidos a ele anteriormente. Entendi. E assim, como é que funciona o parcelamento das feiras, né, essa nova lei? Pra quem tem dúvida, a gente sabe que mudou, pode ser parcelado. De que forma é esse parcelamento? Bom, o parcelamento, ele veio pra poder agregar, né, fazer com que as partes entrem em um acordo. Porque, por exemplo, tem alguns períodos que a empresa tem necessidade daquele trabalhador ou tem outros períodos que o trabalhador tem necessidade de se afastar um pouco da empresa pra passar um período com a família, por exemplo, férias escolares. Então, assim, essa divisão do período de férias, ela pode ser realizada até em três vezes, tá? Não sendo um período menor que 14 dias e os outros períodos menor que 5 dias. Esse período também do início das férias, ele não pode se iniciar até 72 horas de algum feriado, né? E também até 72 horas do descanso semanal remunerado, que seriam sábados e domingos, tá? Pra poder garantir que o trabalhador, ele usufrua de um período completo de descanso. Importante que o trabalhador e o empregador entrem em acordo, né, pra que ele possa, ambas as partes, ficarem satisfeitas. Então, a gente tem que respeitar aí no mínimo 14 dias e que os outros dois períodos não sejam menor que 5 dias. É importante também falar sobre as férias do abono pecuniário, né? Que é dada a oportunidade do empregado vender um terço de suas férias pra um empregador. Esse interesse tem que partir do empregado e deve ser avisado ao empregador até 15 dias antes do vencimento do período aquisitivo. Que o período aquisitivo é o quê? É um ano anteriormente trabalhado e após esse um ano trabalhado ele vai ter o período concessivo de férias, que é o ano seguinte pra poder realizar as suas férias. É importante deixar claro que o abono pecuniário, a venda das férias, tem que partir do empregado. O empregador, ele não pode forçar o empregado a vender essas férias. Muitas vezes as empresas já apresentam o termo de férias, né, com esse desconto, com essa venda. E aí, caso o empregado não queira, ele tem que formalizar na empresa pra que isso seja feito de uma outra forma. Vamos falar agora de jornada de trabalho, que é um tema também que gera muita confusão, muita dúvida. É o seguinte, em que caso é permitido a jornada de 12 por 36 horas? É preciso consultar o seu sindicato pra verificar essa possibilidade de trabalhar por 12 por 36. Porque, por exemplo, os telemarkets, na convenção deles, eles não podem trabalhar mais do que 6 horas, né? Então, assim, precisa consultar a sua convenção, o seu sindicato, pra ver se você pode trabalhar em período de 12 por 36. O que que acontece? Se o seu trabalho já é de 8 horas e o seu empregado, ele quer tornar o seu período de 12 por 36, vocês precisam realizar um tipo de acordo, tá? Esse acordo, antigamente, só podia ser realizado através de convenção coletiva e sindicados. Hoje em dia, esse acordo pode ser realizado de forma individual, entre o empregado e o empregador, contanto que o empregado aceite isso. O empregador, ele não pode obrigar a alterar o contrato por livre e espontânea vontade, porque ele quer, porque é melhor pra empresa, não. Isso tem que ser um acordo de ambas as partes. E o trabalhador que trabalhar 12 horas, ele poderá folgar as 36 horas seguintes, tá? Não pode existir em um mesmo contrato de trabalho, por exemplo, um dia ele trabalha 8 horas, no dia, outro dia ele trabalha 12 horas. Isso não pode existir. O contrato de trabalho tem que ser uniforme. E agora, assim, ainda sobre a jornada, né? Antes da mudança, as leis trabalhistas permitiam que o banco de horas pudesse pagar essas horas extras. Com a mudança da lei, como é que ficou esse banco de horas, essas horas extras também? A reforma trabalhista, ela ainda traz a oportunidade das partes, né? O trabalhador e o empregador realizarem a sua rescisão. Não precisa mais levar o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho pra que isso possa ser homologado, tá? É importante ressaltar que essa rescisão, se porventura o empregado se sentiu prejudicado em alguma verba ali que não foi contemplada nesse termo, ele poderá procurar os seus direitos, ele poderá procurar a justiça do trabalho, né? Pra poder ver aquela parcela que ele acha que ficou contraditória ou que ele se sentiu lesado, ele pode buscar. Mas, essa possibilidade de rescisão junto ali, entre o empregado e o trabalhador sem precisar levar o Ministério Público do Trabalho ou o sindicato vem pra poder agilizar, porque antigamente as partes tinham que agendar no sindicato, agendar no Ministério Público do Trabalho e isso levava cerca de 10 dias, né? Pra poder ser homologado. Agora não, eles podem realizar a rescisão ali, as duas partes em conjunto e o trabalhador não perde nenhum direito que, porventura, ele ache que venha a ter sido prejudicado. E pra gente finalizar, né, os pontos de demissão, o que mudou na vida da demissão, no momento da demissão do empregado temporário? Então, o empregado temporário, quando do recebimento pelas suas horas ou pelos seus dias trabalhados, naquele recebimento, já contempla as férias proporcionais e o décimo terceiro também proporcional. O que vai abranger nessa rescisão é o FGTS, né, que será como no acordo. Por quê? Porque o trabalhador temporário, ele pode estar prestando serviços pra outras empresas, então ele vai ter direito ao saque só de 80% do seu fundo e o empregador vai pagar 20%, né, da multa do FGTS. Então é isso. Muito obrigada, doutora, pela participação. E até a próxima, gente. Obrigada. Bom dia. E Bahia. Inovador, interativo e imediato.